Qual foi o primeiro contato com robótica, cara? Cara, é como eu te disse, eu não me lembro. De verdade, nem estudo. De verdade, eu não me lembro, porque o colégio foi quando criança mesmo. Eu ficava vendo vídeo, YouTube, vendo código. Mas do nada tu foi lá e robou? Do nada. É uma paixão, é um vício quase. É quando a pessoa fala, cara, isso aqui é incrível. Como é que faz isso aqui? Aí eu estudava, tá, 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 estudava muito. Aí foi quando eu cheguei. Qual foi a primeira coisa que tu entendeu por completo, que tu entendia na tua cabeça? Tu fechava o olho e falava assim, eu sei que essa peça é aqui, isso. Alguma coisa que tu tenha visto e que foi estudar sobre ela? Pronto, um carro de controle remoto. Eu era apaixonado. Eu sabia, eu sei como que funciona tudo. Esses carros, eles têm caixas de redução. Eu sabia como é que era o cálculo para fazer essa caixa de redução. Isso com 11 anos. As pessoas ficavam, cara, esse menino aí é o que mesmo? Doido. É um bicho. É um bicho, porque eu não falava nada. Quando criança, eu era a criança mais estranha do mundo. Eu não brincava com ninguém. Era só sentar e ver. Videogame. Eu nunca tive. Eu tive um que é um Play 2, mas eu fico tonto. Jogando, aí eu disse, cara, deixa isso aqui. Eu joguei, eu acho que umas cinco vezes. E pai e mãe ficaram puto. Porque ele fala, cara, como é que a gente compra isso e tu não joga? Eu falo, não é porque eu fico tonto. Não vai me dizer que tu foi desmontar o videogame. Não, isso aí várias vezes. É PC mesmo. Minha mãe fica brigando. Tudo que compra para o Manuel, ele desmonta para saber como que funciona. E a maioria quebra. Não volta a ser como que era. Eu falo, não, mãe, calma. E aí o primeiro que tu lembra foi um carrinho de... Controle remoto. Foi o primeiro. Que eu desmontei e montei um helicóptero. Como é? Pera, pera, pera. Tu desmontou um carrinho... Um carro de controle remoto e montei um helicóptero. Vai dizer que ele voou? Não, claro que não. Claro que não. Papelão. Não, eu fiz de papelão. Ah, tu fez com cálculo, com tudo? Com cálculo, com cálculo, com cálculo e tudo. É um motor, pilhazinha, é volt, amper. É o posto do cocolégio que tinha ciência, né? Quanto tempo durou fazer? Não, em um dia mesmo. Eu falei, eu tô falando. Quando eu coloco, eu vou fazer isso. Eu não como, eu não durmo, eu não faço nada. Eu não durmo enquanto que eu não faço. Aí foi um dia todo. E a mãe e o pai perceberam que tu tinha esse tino? Sim. Lá atrás ainda, com os... Sim, e brigavam muito, porque era só isso. Como é que tu briga, pô? Era só isso. A pessoa, a mãe sai de casa, a máquina de lavar tá lá. Quando volta... Desmontada. Calca o áudio. Era bem essa a pegada. Era. E aí você foi evoluindo, foi estudando, as coisas foram... Tu foi aprendendo, entendendo mais? Sim, foi.